Olá, nesta videoaula irei falar um pouco sobre o tropicalismo e a poesia marginal dos anos 60 e 70. O movimento tropicalista, tropicalismo ou tropicalha, foi um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas da vanguarda e da cultura pop, misturando manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas. O contexto histórico no mundo era de grande rebelião e polarização ideológica, representadas pela Guerra Fria, pela queda do Muro de Berlim, pela Revolução Cubana e até mesmo a Revolução Sexual, sendo que houve uma grande ascensão do feminismo e também da luta pelos direitos civis, liderada por Martin Luther King. Houve também, nesta época, a chegada do homem à lua e a Guerra do Vietnã. Enquanto isso, no Brasil, acontecia o famoso golpe militar, com repressão e tortura àqueles que se colocavam contra o sistema. Brasília passava a ser a nova capital do país e greves operárias e manifestações estudantis passaram a acontecer com frequência. Em relação à cultura, o clima também era de grande agitação. O movimento cinema novo buscou desvincular as produções de filmes brasileiros daquelas de estilo hollywoodiano, mostrando algo que retratasse a realidade social do Brasil. Naquele período, também houve a explosão da era do rádio, o nascimento da televisão e, com isso, os festivais de música, nos quais se apresentavam artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque. Houve também, neste período, o movimento de contracultura, ou Beat Generation. Surgido nos Estados Unidos, nos anos 60, trazia um estilo de vida nômade, de caráter existencial. Seus ideais eram o inconformismo e oposição às convenções sociais, como casamento e família. Havia um grande desbunde, ou seja, um desleixo, um descompromisso com sexo, uso de drogas sem preocupação e liberdade sem limites. Os principais representantes na literatura foram Charles Bukowski, Jack Kerouac e Allen Ginsberg. A respeito do tropicalismo, podemos destacar algumas características, como o rompimento com a música protesto, um descompromisso com estilos e modismos, com as coisas feitas e esgotadas, uma alegoria dos contrastes do Brasil, adaptação das contribuições da contracultura e influência da poesia concreta e de Oswald de Andrade, com seu movimento antropofágico. Sendo assim, era proposto que fosse devorado e deglutido todo e qualquer tipo de cultura, desde as guitarras elétricas dos Beatles até a bossa nova de João Gilberto e o nordestinismo de Luiz Gonzaga. Ou seja, tudo era referência, tudo era misturado e assim era criado algo novo. Letras das canções tropicalistas eram inovadoras e criavam jogos de linguagem que se aproximavam muito da poesia concretista. Por isso, muitas das composições tropicalistas eram elevadas ao status de poesia, como é o caso da canção Batma Cumba, que veremos a seguir. Batma Cumba Podemos perceber que Batma Cumba é a junção de Batman com Macumba, sendo Batman um elemento da cultura exterior, a cultura pop, e Macumba um elemento da cultura brasileira. Batma Cumba Podemos perceber que Batma Podemos perceber que Batma Cumba Podemos perceber que Batma Cumba Podemos perceber que Batma Cumba Outros exemplos interessantes são as composições Relance, de Caetano Veloso e Pedro Noves e Nasce e Morre, de Haroldo de Campos, que estruturalmente são muito similares à poesia concretista. Caminhando contra o vento Caminhando contra o vento Significa caminhando contra a repressão e contra a ditadura. Caetano incluiu uma citação do livro As Palavras do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, Nada nos bolsos, Nada nos bolsos e nada nas mãos. Realidade urbana, onde predominam os substantivos, crimes, espaçonaves, caras de presidentes, beijos, bandeiras, bomba e casamento. Há também referências da cultura pop, como Coca-Cola, Brigitte Bardot, televisão, Cardinale e capas de revista. E o arranjo com guitarras elétricas foi fortemente influenciado pelo trabalho dos Beatles. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o tropicalismo, ou até mesmo ouvir as canções feitas nesse período, recomendo a playlist Tropicalia, feita pelo Spotify. A respeito da poesia marginal, ou geração mimiógrafo, pode-se dizer que foi um fenômeno na década de 70. A geração mimiógrafo reuniu jovens poetas que produziam à margem do sistema editorial brasileiro e deixaram como legado uma maneira mais livre, leve e solta de escrever, agir artisticamente e viver. A poesia marginal foi um movimento cultural importante para a geração que buscou, através da literatura, uma atuação cultural distante das da academia e indiferente à crítica literária, na qual havia tendência à coloquialidade, espontaneidade, experimentação, humor, paródia e representação do cotidiano urbano, ou até mesmo temática erótica. É importante frisar a recusa dos modelos literários, de forma em que essas poesias não se encaixavam em nenhuma escola ou tradição literária, sendo um movimento independente. A obra 26 Poetas Hoje, de organização de Heloisa Buarque de Holanda, compila diversas dessas poesias e também considerações da autora. Para Paulo Leminski, marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal é escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Outro exemplo é a poesia de Cacaso. Lar doce lar, minha pátria é minha infância, por isso vivo no exílio. Vida e obra, você sabe o que Kant dizia? Que se tudo desse certo, no meio também, daria no fim, dependendo da ideia, que se fizesse de começo e depois, para ilustrar, saiu dançando um foxtrote. Receita, de Nicholas Baird Ingredientes Dois conflitos de gerações Quatro esperanças perdidas Três litros de sangue fervido Cinco sonhos eróticos Duas canções dos Beatles Modo de preparar Dissolva os sonhos eróticos nos dois litros de sangue fervido E deixe gelar seu coração Leve a mistura ao fogo, adicionando dois conflitos de gerações às esperanças perdidas Corte tudo em pedacinhos E repita com as canções dos Beatles O mesmo processo usado com os sonhos eróticos, mas dessa vez deixe ferver um pouco mais e mexe até dissolver Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha Mas os resultados não serão os mesmos Sirva o poema simples ou com ilusões Rápido e rasteiro De Chacal Vai ter uma festa, que eu vou dançar Até o sapato pedir pra parar Aí eu paro, tiro o sapato E danço o resto da vida Drama familiar Mais um berro histérico E mato um Cena de obra De Francisco Alvim Sob um céu de rapina Operários trabalham Um deles, um negro O serviço acabado Lava-se nas águas de um esgoto Revolução Antes da revolução eu era professor Com ela veio a demissão da universidade Passei a cobrar posições De mim e dos outros Meus pais eram marxistas Melhorei nisso Hoje já não me maltrato Nem a ninguém De um engenho de dentro Ditor Quato Neto 7 de março de 71 Foi um caminhão que passou Bateu na minha cabeça Aqui Isso aqui é péssimo Não me lembro de nada Eles não deixam ninguém ficar em paz aqui dentro São bestas Não deixam a gente cortar a carne com a faca Mas dão gilete pra se fazer a barba Pode me dar um cigarro? Eu só tenho um maço Eu tenho que pedir porque senão acaba Pode me dar as 20 Arpejos Diana Cristina César Ontem na recepção ouvirei inadvertidamente A cabeça contra o beijo de saudação de Antônia Senti na nuca o bafo do susto Não havia como desfazer o engano Sorrimos o resto da noite Falo o tempo todo em mim Não deixe Antônia abrir sua boca de lagarta Beijando para sempre o ar Na saída Nos beijamos de acordo Dos dois lados Aguardo crise aguda de remorsos Esses foram apenas alguns exemplos de poesia marginal Existem muitos outros exemplos aqui na internet Se você tiver interesse em procurar mais sobre isso Veja os links aqui embaixo na descrição do vídeo Eles direcionarão você para artigos e livros sobre o tema Obrigado por assistir até aqui Deixe um joinha se você gostou do vídeo E comente embaixo dizendo o que achou Muito obrigado e até mais Tchau 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 Tchau